O desfile desses animais enche os olhos de qualquer criador. Há quase três anos trabalhando com as raças gira e girolando, a Fazenda Tamboril é destaque quando o assunto é conformação. Com animais de boa caracterização racial, o criador Bruno Anderson espera conseguir um rebanho que seja referência nas pistas de todo o país. Hoje estamos investindo em estrutura, investimos em gado primeiro, e estamos investindo em estrutura, que não adianta a gente ter um ponta de um gado e não conseguir ter uma estrutura, baias, curral, que atenda o gado. E com isso tudo pronto hoje, a gente vai estar em busca de fazer 500 preenches este ano ainda. O projeto com o gado girolando é recente. Há apenas um ano e meio é que as primeiras fêmeas foram registradas. Mesmo assim, já é possível ver os frutos desse trabalho. Das oito filhas do touro espírit da bateria de holandês, todas apresentaram alto índice de produção leiteira. Para progênis do touro paramon, a expectativa também é alta. O paramon, a gente está com 20 inseminações aí já, que é um touro que a gente está usando agora mais recente. Está em torno de 20 inseminações prontas. E a expectativa é a mesma do espírit, que vai ser todas bem aproveitadas no leite mesmo. Além dos touros espírit e paramon, a fazenda Tamboril também trabalha com animais como o sanção, sete vezes líder no sumário Embrapa BC Gil, e o fardo, touro com inúmeros campeonatos de progênis de pai. Ele está buscando hoje dentro dessa linhagem o sanção para animais mais direcionados para a pista, animais voltados para a pista. E o fardo hoje, ele está utilizando o fardo em cima das suas receptoras, buscando, como se diz, uma pelagem mais fechada. A escolha dos touros é feita a dedo. Bruno conta que o mais importante é produzir animais com equilíbrio, que consigam unir longevidade e força leiteira. Tem que ter um equilíbrio entre essas coisas, porque não adianta ter um animal que na primeira e segunda cria dê muito leite, mas não seja longevo. E na bateria da Serra de Alagoa eu consigo isso, com paramon, espírito, que são ótimos nesse aspecto.